Salve, salve, galera! Vocês já preferiram mais um vídeo aqui. Que prato grande é esse, Vivi? Aí, gente! Você é louco! Esse garoto que ele vai querer repetir, porque é grande. É, eu tô em honra aqui agora. Bom, temos quantos carboidratos aqui, quantas calorias, Vivi? Você que tá fazendo nutrição. Cara, cada 100 gramas de macarrão são 300 calorias. E tem mais de 100 gramas de macarrão. Ou seja, eu tô extrapolando, né? Passando do limite, né? Mas eu mereço, né? Porque eu tava em honra, tava em dieta, né? Agora é hora de aproveitar, né? Com certeza. Bom, galera, é isso aí. Vamos aqui, vamos mais um vídeo no canal aí. Hoje a gente vai tá treinando. Eu tava mostrando pra vocês os treinos da Vivi no treino, no vídeo. Vai tá treinando o perno, né? Que eu vou tá passando uma aula pra ela hoje. Pra quem não sabe, eu dou aula pra ela na academia. Dou uma de personal pra ela. Dá um muito personal, não. É. E eu tô na faculdade aí também. Você é meu personal. É, isso aí. Vamos comer, vamos almoçar, descansar. É que logo mais tem treino. Hum. Show. Isso aqui é camarão. Camarão. Partiu o gim, galera. Vamos que vamos. Vamos fazer aquele treino massa. Aquele treino top. E a Vivi está pronta. Beba, vamos lá, vamos lá. Só vamos. Tá chato, hein? Dá chuva. Aí, madame. Você quer ir de pé ou quer ir de pra? Não, mas pra passar, não. Não, mas eu vou de carro, madame. Eu vou de carro, madame. Eu vou ver o que vai dar. O que vai dar é o que vai dar. Madame, então fica aí. Eu vou lá fazer meu treino. Porque ontem já não treinei, madame. Partiu? Partiu a casa da Vivi. Partiu a casa da Vivi. Eita, chuva. Ontem já não treinamos. E acabou a luz. Ficou sem energia lá na academia. É isso aí. É isso aí. Eita, chuva. Eita, chuva. Eita, chuva. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal